A Maria José voltou ao consultório da doutora Zeisa para avaliar a pele depois de ter feito há um mês fenol ao redor dos olhos e da boca. Ela está satisfeita com a retração das pálpebras e a redução das rugas. O resultado foi excepcional. Eu me surpreendi demais, eu não sabia que o resultado ia ser tão bom quanto foi. O procedimento foi realizado com intervalos para a segurança. Ela ficou com essa máscara e diz que a aplicação e o pós foram tranquilos. Foi tranquilo, as quatro horas que ela falou que eu ia sentir um pouquinho de desconforto, um ardidozinho, alguma coisa assim, que era para ficar no local mais fresco. Foi só isso, no outro dia eu já estava bom, inclusive eu fiz no sábado, na segunda-feira eu fui trabalhar. O fenol é um peeling profundo, então ele vai aqui na camada da pele e vai resetando até a última camada, como se eu estivesse resetando um computador. Aí vai nascer uma pele nova. Então isso necessita de tempo e de concentrações diferentes e de tipos de fenóis diferentes. Não é um procedimento que você pode fazer em casa, como você já viu às vezes no TikTok. É um procedimento médico realizado em um ambiente específico. Esta é uma sala usada para fazer procedimentos médicos, inclusive o fenol. A doutora Zeisa tem mais de 30 anos de experiência nessa área, nunca teve nenhuma intercorrência, mas todas as vezes, até nos fenóis leves, ela utiliza todos esses equipamentos de segurança. Então é muita coisa, né doutora? Mostra para a gente aqui o básico. Muita coisa. O básico é a gente ter um desfibrilador, por conta de parada cardíaca, um monitor cardíaco, oxímetro, cânulas para intubação, oxigênio e drogas, que são para, se o coração estiver tendo baixo, aumentar. Se estiver acelerando, diminuir, para enjoo, vômito ou mesmo infecção. Então, tendo isso aqui tudo em dia, a gente consegue fazer qualquer procedimento com segurança. Por causa do uso indiscriminado do produto por pessoas sem a devida especialização, como o caso da influenciadora Natália Becker e da morte de Henrique Chaga Silva, de 27 anos, no início do mês de junho, a Anvisa proibiu o uso e a comercialização do fenol. A decisão desagradou médicos dermatologistas e cirurgiões plásticos, que seguem todas as regras de aplicação. As sociedades estão se mobilizando, as sociedades médicas, contra essa medida da Anvisa. Como ela ocorreu de uma forma generalizada, ela deveria especificar que os profissionais não médicos não podem utilizar esse tipo de produto por causa dos riscos, por causa da invasão que ocorre na circulação sanguínea, das possibilidades de toxicidade cardíaca no fígado ou mesmo no rim, para que esse alerta seja emitido e isso seja suspenso. Como nós entendemos que nesse momento é uma coisa mais difícil de ocorrer, provavelmente a Anvisa. Ela suspendeu isso de uma forma generalizada. E nós estamos solicitando que em breve ela possa liberar esse procedimento apenas para médicos habilitados, que foram treinados para realizar esse tipo de ação nos pacientes. A doutora Lana Bezerra é especialista em fenol em pálpebras e acredita que a medida da Anvisa é necessária. Espera que em breve o órgão consiga controlar a venda indiscriminada. Infelizmente não existe um órgão regulatório atualmente no Brasil que impeça a venda, principalmente na internet, e para outros profissionais que não tenha capacitação. Então eu acho que acredito que seja uma medida emergencial e depois, posterior, ser realmente liberado para uso médico. A gente sabe que o fenol é um pílio utilizado há mais de 70 anos na dermatologia e na medicina. É um pílio que exige vários cuidados pré e pós ao procedimento. Então ele exige realmente acompanhamento médico pelo risco das suas complicações. Maria José acredita que o sucesso do tratamento com o fenol se deve ao fato de ter feito com uma dermatologista. Eu acho que tudo que você vai fazer, você tem que fazer com a pessoa da área daquele processo. É dermatologista, é médica, é cirurgião plástica, então eu acho que você tem que escolher sim. Tem que olhar as referências também.